O perdão jurídico é anistia de dívida, o perdão bíblico é anistia de dívida por causa da sentença de morte, Deus anistia nossa dívida com ele mesmo através de Cristo na cruz do Calvário, só que ele faz outra coisa, ele reconcilia o homem com Deus. Então o que acontece? O perdão bíblico é anistia de dívida e o perdão bíblico é restaurador da relação. Então o perdão bíblico que deveria ser o perdão da igreja é o perdão que a gente precisa praticar, que é o perdão onde nós rompemos com Deus no Éden, fomos reconciliados com ele no Calvário e ele nos chamou para relacionar com ele não é dois dias, não é uma eternidade. Então quando a gente percebe o perdão bíblico de acordo com a Bíblia, ele vai nos forçar, ele vai nos redirecionar à retomada da relação. E isso para nós é inadmissível muitas das vezes, é inconcebível na mente humana você ter que relacionar com tal fulano de novo, é porque você não sabe o que ele me fez. Mas essas são regras nossas, essa é a fome e sede da minha justiça, não a fome e sede da justiça dele. Esse é o problema, o Pedrinho trouxe a palavra, eu acho que ele está escutando muito amigo dele que ele conversa de vez em quando, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é prioridade, parece que é um assunto fora da Bíblia. Então negue-se a si mesmo, é tipo assim, onde que esse texto está inserido? Senhor, o que é preciso? Se você quer ser meu discípulo, aí fala, Senhor, como eu faço para ser seu discípulo? Como eu faço para te seguir? Como eu faço para ser seu discípulo? Ele falou, a primeira coisa que vocês devem fazer é negue-se a si mesmo. A primeira coisa que Jesus fala, diferente da gente quando chega alguém negreio, tem que abraçar, beijar, jogar para o alto, soltar balão, fazer um monte de coisa, levar para lanchar, tem que fazer um monte de coisa, tem que ser amigo, tem que levar para a cela, tem que beijar, se o cara está ferrado lá, você tem que buscar, não, meu irmão... Diferente, Jesus chamou, ele não é sem educação, mas a primeira coisa, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. O que ele está dizendo? Deixe que você saiba lá fora, para você vir cá para dentro, para fazer o que eu vou ensinar a você. Diga não para você, não para os seus apetidões, não para isso, não para você. Aí você pega a psicologia e vai dizer o contrário. Aí ele fala assim, aí alguém pode falar assim, mas Jesus, lá que você é burro, você não vai me abraçar, beijar, não, é negue-se a si mesmo, deixe que você saiba lá fora. Não, Jesus, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa? Sim, tome a cruz. Para a gente tomar a cruz, é aguentar alguém enjoado, é aguentar uma situação esquisita. O jovem rico, dá tudo o que tem. É isso aí. Para a gente tomar a cruz, conota isso. Mas no contexto Jesus, no contexto judaico e no contexto cruz, o qual Jesus estava falando, é o seguinte, toda vez que um judeu via um judeu com a cruz nas costas, ele ia morrer. Ele estava condenado à morte. Ele diz, negue-se a si mesmo, segundo, esteja disposto a morrer por aquilo que eu vou morrer. Olha o crivo para ser discípulo dessa igreja.